O meu nome é Rita Giri e sou nutricionista da Fisioglobal. Com o nosso regresso na modalidade da teleconsulta, estou aqui hoje para vos falar um bocadinho sobre a nutrição. Nesta fase, com novas rotinas e preocupações, é natural que soja uma série de dúvidas relacionadas com a alimentação. Desde logo, na compra dos alimentos no supermercado, seu armazenamento em casa e mesmo cuidados a ter durante a preparação e a culinária dos mesmos. E é muito para isto também que serve a consulta de nutrição, ou seja, para educar, para esclarecimento de dúvidas, para que possa eu sugerir-vos receitas e esclarecer outras questões e mesmo para a gestão de custos. E portanto, acima de tudo, serve para adaptarmos sempre a alimentação a cada um de nós, mas também ao momento em que vivemos. Importa ainda reforçar que a maior disponibilidade de tempo e a ausência de eventos sociais abonam muito a favor de quem possa ter um dado objetivo. E neste sentido, continuamos a dispor de métodos e de ferramentas que nos permitem avaliar a situação de cada um, como por exemplo o peso, exames médicos, como uma comunicação constante através de plataformas online e a própria percepção de cada um de nós, que nos permitem também acompanhar o tempo no tempo. Neste sentido, se tiverem interesse, não hesitem em contactar a Fiseo Global para marcar a vossa teleconsulta de nutrição. Tchau! 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 Tchau!